Em clima das vendas natalinas, as lojas dos centros de compra de Aracaju estão optando por colocar a venda cestas temáticas do período para tentar atrair o consumidor. Nesses tipos de embalagens, há maior quantidade de produtos que se completam e variam de preços. Essa é uma prática antiga das perfumarias. Nesta loja, o próprio cliente pode confeccionar como bem entender o seu kit. O Boticário vem trazendo em todas as datas comemorativas, kits diferenciados, com embalagens diferenciadas para todos os tipos de gosto, bolsos. Temos estojos femininos, masculinos, com cuidados pessoais, maquiagem para criança. Então, assim, tem várias opções. Agora, Elane, a faixa de preço também, porque tem gente que às vezes vem querer comprar uma lembrancinha mais simples, tem gente que quer comprar também, às vezes, um presente melhorzinho. Vocês estão com produtos aqui de que faixa até que faixa? Temos produtos a partir de R$ 15,99, que é uma lembrancinha para um amigo secreto, até um kit mais completo de fábrica de até R$ 260, mais ou menos. Mas quando se fala em compras natalinas, lembramos também que a lista de pessoas a presentear é bastante extensa. Para economizar e garantir presente a todos, há as opções mais simples, como chocolate. Por aqui também anda tendo cestinhas prontas. A gente está sugerindo aqui um kit, que é um panetone com frutas e chocolate, um vinho, que é, por sinal, um vinho muito bom. Temos umas bolinhas com trufas, uns kits, um chocolate, que vale a pena presentear uma pessoa especial e um ente tão querido da nossa família. Mas a quem prefira, nesse Natal, dar de presente uma coisa bem diferente, que está uma bebida ou um vinho que cabe muito bem na mesa natalina, né? O Marcelo vai falar um pouquinho para a gente aqui dessas opções de presente. Marcelo, essa estande aqui são bebidas de sete países e vocês estão trazendo moldes de cesta natalinas, não é isso como presente? Isso, a nossa empresa, o Shopping, chamou para presentear aqui aos convidados, aos clientes do Shopping. Onde o convidado, o cliente pode dar um presente de um vinho, seja importado ou nacional, onde nós possuímos vinhos reservados a um custo-benefício. Nós temos vinho aqui reservado a custo de 40 reais, de 50 reais e temos vinho de 600, 700 reais, vai depender do presente. Onde nós personalizamos, mandamos para a embalagem, temos kit de cesta de Natal, onde o cliente pode vir montar a sua cesta com seu vinho, com seu espumante. E presentear, né? Ao final de ano, todo mundo merece. Quem não quer ganhar um bom vinho de presente, né? E cabe muito bem na mesa natalina. Também, cabe bem. Nós temos vinhos que agregam com a comida diferenciada, vinhos para peixes, para marisco, para carnes, para lombos, enfim. Temos uma variedade enorme de vinho aqui, de sete países aqui hoje. Temos uma variedade enorme de vinho aqui.